Então, realmente, acabou sendo um caso ridículo de fuga, ficou mal feito, porque se o cara está guiando, por que o cara não foi lá e se registrou na polícia, despediu os documentos, pediu o segundo aviso, sei lá, alguma coisa, o senhor não tem direito a passaporte, por que estava com o passaporte falso do irmão? Pois é, por que ele seria cidadão italiano com o passaporte dele, né, e se o passaporte dele é legal, e só chega lá e diz, olha, estou aqui, olha, estou sendo prestigioso no Brasil, eu estou aqui, aparelho.